O que está acontecendo aí? A falsa paz não durará para sempre. E o dia do Senhor se aproxima. Quando a chuva se precipitar, finalmente a dura realidade se revelará aos que não creem em nosso testemunho. E com ela cairão as máscaras e as mentiras. Guardem as palavras dos enviados de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso de Israel.